E aí, manos, beleza? Aqui é o Fatosho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um Guia de Classe e hoje vamos falar sobre a heroína oriental Ibana, pessoal! Se o último personagem é lançado no jogo, eu estou devendo isso pra vocês faz muito tempo e se você gostar, não esqueça de deixar o seu joinha, pois é isso que me motiva a continuar trazendo esses Guia de Classe são vídeos que dão realmente bastante trabalho de serem produzidos, mas eu gosto muito, eu acho que eu ajudo uma grande parte muitos e-mails, já recebi muitos e-mails, já estive inscrito me trombando em lugar de falar cara, eu entrei no competitivo por sua causa, foi uma base muito foda, então a minha ideia aqui é realmente ajudar se você tá aí, tá aí, sentadão lá, só falando merda dos outros na internet, você é melhor do que eu você sabe fazer isso aqui muito melhor, fica à vontade, meu querido, faça aí, vai ser um prazer e já manda o seu link aí também, eu deixo você fazer o seu, eu fiz um Guia muito melhor e manda aí, deixa as pessoas avaliarem, larga a mão de ser babaca mas eu quero realmente ajudar o máximo de pessoas possíveis, pessoas que estão comprando agora o jogo pessoas que já jogam, mas não estão conseguindo sair do Rank Prata, do Rank Bronze com essas dicas eu acredito que realmente vai funcionar, se você voltar alguns gameplays meu você vai ver que tem algumas partidas que eu joguei muito bem e que eu estou jogando razoavelmente bem de Ibana, ela é um personagem muito legal, aprendi algumas técnicas muito bacanas e desculpa pelos fogos de artifício, vão atrapalhar um pouquinho, mas vamos nessa maluco bom, Red Gear, foda-se, uniforme, foda-se, eu sempre falo, eu tento manter o uniforme mais neutro possível pra ajudar na camuflagem na maioria dos mapas, ok? Load Out, vamos ver o que realmente importa ela tem uma 12 muito forte, 12 pro ataque funciona, tá bacana, eu não gosto então eu não vou falar de 12, ok? mas é muito simples, vocês já sabem como a 12 funciona a gente vai falar mesmo aqui da Type 89 o Assault Rifle, o Rifle de Assalto da Ibana uma arma fucking boa, é sério, ela é muito boa mesmo, eu gosto muito do controle de recoil dela e como você vai ser um picker, né, você vai pegar o pessoal de longe por buracos porque é a habilidade especial, eu não falei, tá, é a habilidade especial dela você tem que ter a Miracog é bem regra mesmo, tá, porque dificilmente você vai enfiar a cara no seu buraco o ideal é que você mantenha a distância do seu buraco e cubra ele a 답a a que a a a O que é isso? A arma dela, você sabe, atira 3 tiros em cima, 3 tiros embaixo, certo? Esses 6 tiros formam um buraco na parede e você consegue picar. Ela é um combo muito bom com o Blackbeard, então normalmente eu e o Drizz estamos jogando juntos, sempre se movimentando em dupla, porque eu faço buraco, ele coloca a cabeçona lá com o escudão. GG, você tem um combo muito forte e Bane e Blackbeard, são os dois ofensivos do seu time. Você consegue montar uma composição ainda com um Thermite, um Thatcher e mais algum personagem para ajudar, tipo uma Twitch, alguma coisa do tipo, um Capitão. Deixa uma liberdade bem bacana de trabalho, sendo que esses 4 estejam garantidos, beleza? Mira e Kog. Ah, Patife, situação que eu uso outras miras? Não tem, tá? Não tem mesmo, porque você precisa entender a sua funcionalidade aqui para o time e a sua funcionalidade para o time é que você usa a mira e Kog. Ah, eu gosto de atirar de longe com a Red Dot? Aí é outra história. O ideal recomendável é a mira de longa distância, beleza? De Barrows, eu não sei como é, eu acho que isso aqui talvez seja o Freio de Boca, o Muzzle Break, tá? Você pode aqui ter muita opção de usar o Supressor, é uma parada bacana, porque os caras vão demorar um pouco mais para achar de onde você está atirando, se você fizer mais de um buraco, certo? Então talvez seja uma parada que ajude vocês. Você pode aí decidir entre o Compensador e o Freio de Boca. Eu prefiro o Freio de Boca, tá? Eu acho que como você vai atirar sempre em buraquinhos, o ideal é que a sua arma tenha o mínimo de recoil possível para que você possa atirar mais, né? E não se focar tanto em ter que ficar controlando o recoil. O Freio de Boca vai te ajudar com isso, beleza? Vocês podem ver que a diferença do patrão de recoil dela é muito alto mesmo. Você ainda vai ter o Grip, você tem os dois tipos de Grip, o vertical e o angular, né? E aí com ele você consegue ter um ajuste mais fino ainda do seu recoil. Então se você quer um recoil um pouco mais alto, que não faz sentido nenhum, você deixa o angular de grip com o Compensador. Como você quer o mínimo de recoil possível para que todos os seus tiros fiquem naqueles buraquinhos feitos pela arma, pela skill dela, o ideal é que você mantenha o grip vertical, assim como a mira e COG e o Freio de Boca, tá? Aí você vai fazer a sua mira, o seu tiro espalhar menos, né? Então se o seu tiro espalhar assim, ele vai muitas vezes catar em cima ou embaixo do buraco. Se ele ficar assim, ele vai sempre passar pelo buraquinho. Beleza, mano? Aí temos isso e temos tudo mais. Sobre equipamento da Iban. Ah, bom. Secundária, obviamente, você vai usar aí a Compensador nessa arma. Você pode usar o Supressor também, se você curtir. Eu acho besteira nesse caso dela. E você pode usar qualquer mira Reflex, a Red Dot vai de gosto mesmo. Eu prefiro a Reflex nas armas secundárias, gosto pessoal. Vai muito dos seus testes aí. Coisas importantes. Os negocinhos dela são mexíveis, tá? Os tiros dela. Você atira sempre um bloco de seis, né? Então três em cima e três embaixo. Quando você for jogar com o Blackbeard, a dica que eu dou é realmente você estourar ou os três de cima ou os três de baixo na hora de explodir, tá? Isso vai ajudar o cara a ter uma visão ainda mais pequenininha só do para-brisa do Blackbeard, ok? Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa importante que você precisa saber é que quando o seu tiro da Iban começa a soltar aquele foguete, aí solta um foguete, tipo um foguete. Quando ele começar a soltar essa bagaça, o choque e o Milt não vão funcionar mais, tá? Diferente do Thermite. O Thermite começou a queimar. O cara colocou o choque, destrói o Thermite. No caso dela, não. Então, agora, se você atirar numa parede que já tem o choque e já tem o Milt, eles não vão funcionar. Então você tem que mirar bem, tomar muito cuidado para que na hora que você for atirar com a Iban, realmente você tenha certeza que aquela parede está clear, tá? Mantenha um Thatcher perto. Mano, atirou. Já explode o primeiro, se você imaginar que o cara está com bem de cheir atrás programando, para ele não ter tempo de explodir. Começou o foguinho, maluco. Saca sua arma e se prepara, tá? Tem um glitch que está permitindo os tiros atravessarem a parede e destruírem. São poucas as pessoas que sabem usar ele direitinho. Então, eu nem vou entrar muito nesse tópico, mas a Ubisoft deve arrumar isso logo menos. Beleza? Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.